O Senhor é meu pastor e nada vai faltar Entre pastos verdejantes me fará repousar E para o rio tranquilo não há quem possa me guiar Sou ovelha que precisa de um pastor Nem que as travas me tragam medo e morte E ainda assim não temerei mal algum Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor A bondade e a justiça ao meu lado está Se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção E habitarei pra sempre nos ternos braços do Senhor Sou ovelha que precisa de um pastor Nem que as travas me tragam medo e morte E ainda assim não temerei mal algum Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor Sou ovelha que precisa de um pastor A bondade e a justiça ao meu 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 pastor